Olá a você, boa tarde, Padre Marcos. Três horas da tarde, pois é, voltamos aqui nessa terça-feira com mais esse programa abençoado, Hora da Família, a sua hora, a sua hora chegou, a sua hora é agora, porque o nosso Deus ressuscitou e Ele venceu a morte. Estamos juntos, irmãos, com muita alegria, nesse programa, eu e o Padre Marcos aqui, junto com você, e a gente não vai perder tempo não nessa terça-feira, viu? Porque nós estamos aqui, ó, para honrar a Ele, o único e supremo, esse é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Vem junto com o Padre, vamos juntos clamar o Divino Espírito Santo, para que Ele dirija esse programa nas nossas vidas. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Ó Maria, passe à frente desta hora, dessas famílias que nos assistem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Olha, nós não poderíamos também deixar de fora essa grande intercessão, sabe de quem, irmãos e irmãs? De São José. Então reza com o Padre também. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Irmãos e irmãs, olha aí, voltamos então com muita alegria nessa terça-feira, agora já com a oração, com envolvidos na graça com a mãe, com Maria, e olha só. Ele voltou, o nosso grande amigo voltou novamente. Adriano, boa tarde. Boa tarde, Padre. Deus abençoe você. Amém. Que bom que você está sempre aqui comigo, viu? Eu estou tão acostumado, minha gente, junto com o Adriano, a Pâmela. Pâmela, nós conversamos um pouquinho, a Pâmela vai voltar logo, logo, né? Ela já cantou a bola, né? Padre, só um pouquinho de paciência, fala para o povo lá que eu estou chegando. Mas Adriano, e como é que você está? Você está bem? Muito bem, graças a Deus. Vamos rezar hoje? Vamos, bastante. Hoje nós vamos trabalhar um tema sobre os parentes de Jesus. Quem são a verdadeira, qual é a verdadeira família de Jesus? Daqui a pouquinho eu quero a sua participação. Está ok. Amém? Amém. Mas irmãos e irmãs, olha só, eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero avisar você que você deve participar, deve participar com o Padre desse programa agora. Claro que sim. Puxa vida, sem a sua participação, esse programa não tem nenhum motivo de existir. Por isso, liga para nós, liga para nós, pelo telefone, pela operadora 011-421-0370. Ou então pelo nosso WhatsApp, que o WhatsApp é para você colocar, vai mandar as suas orações, seus pedidos, seus agradecimentos por aqui. Por aqui não liga. Então qual é o número? 011-950-451370. Ok? Manda as suas orações. Ou então pelo nosso facebook.com.br Rede Vida. Participa com a gente. Quero ouvir você hoje, quero a sua participação. Liga, nem se você não conseguir falar com o Padre hoje, liga para falar assim, como que você está percebendo, dá a sua opinião sobre as nossas programações, durante o dia, durante a semana. Você é família nossa. Então participa com a gente. Amém? Muito bem. Aqui eu já vou abrir o nosso WhatsApp aqui, Adriano. Nós já temos aqui várias intenções, que já já o Padre vai colocar, já já o Padre vai começar a ler. Também vai colocando aí o seu copo de água na sua casa, pertinho da televisão, porque no último bloco, eu, Padre Marcos, vou abençoar. Ok? Quero mandar um grande abraço para a Cleide Aparecida Nunes de Oliveira, lá de Barreto, São Paulo. Cleide, jovem mulher, fé em Deus, oração e tudo será concretizado no Senhor. Marisa Martins, também de Bela Vista, São Paulo. Marisa, o Padre vai estar orando junto com você também hoje, que está pedindo pelo filho João Vitor. Marisa, força aí, hein? Creia, não tome nenhuma decisão precipitada, porque o Senhor, Ele quer fazer a obra na sua vida. E também para o Senhor Antônio Pascual. Ô, Senhor Antônio, grande abraço para o Senhor, o Senhor que está morando aí na praia, em Mongaguá. Firme aí, vamos estar orando hoje. Amém? Irmãos, depois desse recadinho bom aí nessa tarde, sabe que esse momento aí muitas pessoas estão nos assistindo? Então, além dessas pessoas que o Padre está mandando um grande abraço, eu quero também mandar um grande abraço, um grande beijo para minha mãe, Almerinda, que me vê, que está aí assistindo. Também eu quero pedir adeus hoje, pedindo pela saúde dos doentes. Entre eles também a nossa amiga, a Estela, não está bem. Estela está talvez com uma gripe. Estela, firmeza aí, hein? Ó, vamos orar juntos aí para que essa febre cesse em nome de Jesus. Mas, Adriano, eu quero aproveitar então, e também vou querer a sua participação, eu quero colocar para você essa passagem, que está no Evangelho de hoje, da liturgia de hoje da nossa igreja. Olha só, que bonito. E eu quero refletir rapidamente com você. Falar sobre a família de Jesus, a família de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31, seguintes. A palavra diz assim, Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos, estão aí fora, e te procuram. Ele, o nosso Senhor, respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse, Eis aqui a minha mãe, os meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o que te parece essa oração? O Senhor hoje nos coloca, e coloca você, e eu quero colocar também como padre, esta verdade de fé. Jesus está nos convidando, olha como Ele quer, nos chamar de família predileta. Você é uma família predileta do Senhor, independente de você estar doente, independente de você estar desempregado, independente de você estar passando por qualquer tribulação. Aqueles que estão caminhando, segundo a palavra do Senhor, se esforçando, olha como é que Jesus nos chama, de irmão, de irmã, de mãe. E olha que o sentimento de mãe, é algo muito forte. Adriano, o que te parece, essa colocação do nosso Senhor, quando Ele vai dizer isso, Ele é exortado também, porque vão dizer para Ele, mestre, sua mãe, seus irmãos, irmãos aqui, diz, que os judeus naquela época, porque eles caminhavam juntos, eles tinham um costume, bem da cultura judaica, de um colega chamar o outro de irmão. Por isso fala, sua mãe, os seus irmãos, estão aí te chamando. Como que você entende essa passagem, tão pequenininha, mas tão forte? Eu entendo que a igreja, que é a esposa de Cristo, e é o corpo de Cristo, tem vários membros, é o que nos une, é a igreja. Através da igreja, nós somos todos irmãos, como o Senhor que é padre, e abriu mão de ter filhos de sangue, mas tem muitos filhos espirituais, através do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja nos une, e faz uma só família. Glória a Deus. Olha só que explicação bonita também. Está vendo, irmãos e irmãs? É isso aí. E aqueles que fazem a vontade de Deus, se torna descendência dele. É ou não é? Que coisa linda, né? Quer dizer que você, se você fizer a vontade do Senhor, como um homem casado que você é, você é chamado por Jesus Cristo, como meu irmão, minha irmã, minha mãe? É um sentimento forte, assim mesmo que Deus tem por nós? Muito forte. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Irmãos, está vendo? Eu quero fazer parte dessa descendência. Então vamos acompanhar a vontade do nosso Deus. E você também. Ok? Então, que nesta celebração da Hora da Família, nós nos tornemos essa família com Cristo. Ok? Irmãos, antes do padre dar mais um recado, para você, eu quero ler aqui algumas intenções, bem rapidinho. Vou ler algumas depois. Olha, Padre Marcos, você quer colocar intenção para este programa? Desculpa aqui, tem gente ligando, peraí um pouquinho. Desculpa. Aqui, obrigado. Padre, sou o Tiago, tenho 11 anos, sou de São Paulo. Tá? Tiago, obrigado pela sua participação, tamo juntos, e vamos rezar junto com você também. Tá ok, querido? Então vamos lá. Outra aqui, Padre Marcos, boa tarde, sou Maria, de Pernambuco. Quero pedir oração pelo meu filho, que está passando por uma dificuldade na vida conjugal. Vamos rezar hoje também, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo pelos casais, com certeza absoluta. Mais um, olha aqui, boa tarde, Padre Marcos, me chamo Rosa Maria, sou de Bragança Paulista, ora por mim, pelos meus filhos, Edson, Edmilson, Elaine, e pelo meu netinho, Vitor. Tá? Então, claro que sim, olha só, Rosa, me aguarde aí, próximo bloco nós vamos rezar. Irmãos e irmãs, olha aí, no próximo bloco, eu, Padre Marcos, estou esperando você aqui, não saia daí, Adriano, agora. Olha a letra dessa música. Senhor, por que me escolheu? Senhor, por que logo eu? Senhor, se nem sei rezar, por que a mim recorreu? Seu amor, pode me ajudar? Seu amor, pode me ajudar? Por que no meio de tantos ministros, doutores da lei?